Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Binho Vivendo a Vida. Seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um meio de transporte que chegou aqui em Salvador. BRT, Bus Transit Rápido. Meu inglês está um pouco fraco, né? Mas é um sistema rápido, com agilidade e eficiência. Tem muita gente curiosa para saber como é que funciona. E hoje eu estarei te mostrando. Beleza? Você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like e bora para o vídeo. Vamos lá pessoal. Boa, boa. Então pessoal. Essa aqui é a entrada do BRT. Beleza? Com as informações. E vamos lá fazer esse teste. Você entra aqui, ó. Vamos descer essas escadas. Já tem um ônibus chegando ali, ó. Vamos lá conferir, aproveitar que ainda está de graça. Totalmente elétrico. Vamos que vamos. Estação nova. O ônibus é 100% elétrico. Vamos lá conferir se é ônibus aí. É soma aí. Cuidado por pé. Fala. Boa tarde. Obrigado. Aqui estamos no sentido ao Itaigara. Beleza? Ótimo. E vamos ver porque é que o tempo Agora são meio-dia E a gente tá livre Agora é a primeira estação Estação hippie Por hype E aí E aí E aí E aí E aí Vai tudo tranquilo Não tem engarrafamento né Vai na mesma linha Beleza Opa, boa bota Mais uma estação pessoal Estação toda nova E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal A faixa exclusiva aqui Para o BRT E aí E aí E aí E aí E aí Estamos aqui na altura Para conversar o mundo Já passamos na verdade E aí E aí E aí E aí Uma ladeira Uma ladeira aqui devagar Uma ladeira pessoal Vamos subir 100% elétrico E aí E aí Você que tá gostando do vídeo aí Se inscreve no canal Deixando Deixando mais Chegando mais uma estação ali Que ele é o parque O parque da cidade Uma estação aí Subi É O que você quer É Boa tarde Boa tarde Boa tarde O que você quer? Vai achar Você quer uma paçoera assim da bela? Vamos passar o parque dessa praia Essa aqui é a última estação né? É a última estação é essa Aí ele vai fazer retorno né? Essa é a última estação Nada para não, só para aqui e volta Ó Última estação aqui viu pessoal Se alguém quiser passear no veículo continua Boa Estação Itaigara Pegamos aqui pessoal na estação Itaigara Se a gente quiser voltar a gente vai por ali né? Olha ele aí ó Aqui a estação 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 O Itaigara Beleza Como vocês podem ver aí ó E do outro lado tem um ponto de ônibus também Mas como a gente vai estar retornando né? Que a gente não vai ficar aqui perdido Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora É sim Valeu Vamos embora Vamos embora É pessoal Chegamos aqui na estação Itaigara É agora são meio dia e vinte minutos Beleza Beleza Vai acompanhando aí Vamos ver Vamos ver quanto tempo que ele Ele chega lá na rodoviária Vamos embora Vamos embora Vamos embora Aproveitar que é de graça para a gente dar uma volta Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora O que ele vai virar No Aqui é um dos trechos que já estão liderados, pessoal. Mas aqui é de rato já voltou. Foi o Rio Vermelho. Parapé no Rio Vermelho é bom, né? Pelo menos já é um caminhão. É. Estação Cidadela. Cidadela. Meio dia 32. Espírito. Espírito. Após o Rio Vermelho. Espírito com a gente o Brasil, a gente, a gente. Esses... Estão chegando aqui a próxima rodoviária. O Mekin é aqui embaixo. O outro lado está engarrafado. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VAMBORA! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL